Numa casa, em um local de difícil acesso, na rua Madrizela, no bairro Nacional Zona Norte de Porto Velho, um homem de 37 anos, Fábio Gomes da Silva, mais uma vez é preso por tráfico de entorpecentes pelos policiais do DENARC, Departamento de Narcóticos. Ele caiu ao tentar fugir algemado e ficou ferido. Com esta prisão, é a quarta vez que o Fábio é preso pelos policiais do DENARC. Em 2018, ele foi preso com 10 quilos de cocaína. Agora, nesta última prisão, 25 quilos de maconha. Ao avistar os policiais, ele correu terreno ao fundo, muita mata e gapama. Só que o seguinte, quando ele tentou fugir dos policiais civis, ele acabou caindo e se machucando. E nisto, foi preso 25 quilos de maconha na casa do Fábio, na casa de um parceiro do Fábio, que fica ao lado, vizinho dele. Só que este vizinho, que seria parceiro do Fábio, acabou fugindo do local. O Fábio é monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele foi levado para a sede do DENARC, aqui em Porto Velho. Mas só que começou a sentir-se mal, a passar mal. E uma ambulância do SAMU teve que ser chamada. O Fábio foi levado para a policlínica Ana Adelaide. De detalhe, o Fábio também é monitorado por tornozeleira eletrônica. Com o cumprimento do mandado de busca, foram apreendidos aproximadamente 20 quilos de maconha, porções de cocaína, balança de precisão e material para a embalagem da droga. A ação contou com o apoio do Serviço de Inteligência da Polícia Penal. Diante destes fatos, Fábio, quarta vez preso, conduzido para a sede do DENARC e agora está à disposição da Justiça. Com imagens dele, Edinaldo Queque, Paulo Mota, para o Balanço Geral.